Olá, olha só, aqui uma sugestão para você que toca principalmente saxofone soprano e também o tenor, mas todos os instrumentos da família dos saxofones. Quando tocamos por um determinado tempo, costuma acumular saliva nas chaminés, no saxofone soprano, especialmente nessas pequenininhas, R, R, F, F, S, T, também aqui na chave de correção dos agudos, essa aqui é articulada com registro. Então, eventualmente, se você percebe que o som está um pouquinho preso, amarrado, parece que gutural dentro d'água, é porque você precisa limpar a chaminés, expulgar ali a saliva. Abra todas as palmquês e dê um sopro bem seco, bem forte, assim, também naquela que tem a sapatilha vazada. Isso antes mesmo de passar o suave. É importantíssimo quando você toca o saxofone, limpar passando aquele suave, aquele pano por dentro com uma cordinha. O da bambu é excelente e é o que eu recomendo.